Olá gente, bom dia! Eu hoje vou gravar um pequeno vídeo, que era pra mim ter gravado um monte, mas eu não gravei, pra me mostrar como tá o andamento do meu porta-tampas, que eu chamo tampeiro, né? Mas nem todo mundo entende. Olha pra vocês verem o tamanho dele já, ó. Aqui já foi um cone de linha, deixa eu mostrar aqui. Olha, já foi um cone de linha, tá vendo? Olha, o daqui também já tá indo. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Olha, gente, eu uso essa marca aqui, ó. Grafix. Olha o tamanho dele. Eu acho que vai ir três cone, né gente? Porque o outro foi três cone de linha. Aí eu tenho esse aqui só, que é a mesma, a mesma, o mesmo lote, que é R$15,96, R$15,96 e esse é R$15,96. Esse aqui, ó, o lote é R$16,06. Que esse aqui eu ainda apanhei um pouco, que foi dez carreiras, tive que desmanchar, porque não ficou legal, né? As carreiras não ficou legal. Aí já tá bem grande, é pontinho, é bloquinho, gente, ó, de três. Olha como é que a linha brilha, tá vendo? Olha, aí depois eu faço assim com ele, ó, né, pra ficar num tamanho legal. Aí eu faço assim, aí por cima vem a tampa, né, pra fechar ele. Põe duas alcinhas assim, um do lado, um do outro, ou nem precisa, talvez eu coloque aqui mesmo no próprio coisa assim, ó, né, que já tem. Aí eu vou fechar aqui, ó, os biquinhos do lado, e aí já vira o porta-tampa, né? É, as linhas, gente, eu só tô tendo essa linha vermelha aí, eu nem sei se tem mais no mercado, mas eu acho que pra essa peça vai dar, né, pra poder fazer. Aí eu achei bonito, gente, a peça, ó, fica bonita, ó, como é que a linha de seda brilha, que é uma beleza. E eu amo esses pontinhos, três bloquinhos, gente, ó, tô usando essa agulha aqui, ó, acho que não vai focar a agulha. E aí, gente, vai focar? Não, eu acho, viu? Olha. Deixa eu ver. Aí, ó, 1.75, tá vendo? Focou, olha. Eu uso ela pra fazer ele, já, eu uso também a, 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 a 2 também, eu uso a 2,5 no caso, a 3, dependendo do ponto eu uso. Tem peça que eu uso, do ponto não da peça, tem peça que eu uso 2, é, 2 fios, esse aqui não é um só, né, porque ela é a linha grossa, eu usei 2 fios só na, na linha de, no cor de banheiro. Vai ficar igual o dali, sem mostrar o dali pra vocês verem que eu tô usando. Vai ficar igual esse aqui, gente, ó. Olha, tá vendo? Esse aqui é o fício de 3 cor. O ponto é diferente, esse aqui é o ponto, eu chamei esse de ponto V, o biquinho é aquele biquinho, acho que é bico, não é bico russo, não sei como é que chama esse biquinho aqui não, gente. Bem pequenininho, tá vendo? Olha como é que ele fica, ó. Aí tem que ficar do tamanho desse aqui, ó, o biquinho tá na beira, esse aqui eu nem apanhei a fitinha, tá vendo? Aí eu espinduro aqui mesmo, ó. Não preciso, tá vendo? Olha, eu gosto dele. Tem que tirar ele pra mim lavar já, né, que eu apanhei ele, não tirei ainda, mas eu gostei. Olha, essas cores não tá tendo mais, gente, aqui. Não tá tendo mais nenhuma dessas daqui, dessas cores aqui. Vai ficar assim, gente, ó, só que vermelho e preto. Que eu vou fechar com preto e fazer a beirinha preta também, porque é do jogo, né? Que é pra completar o jogo. Não sei se eu vou fazer ainda as capinhas dos potinhos que eu falei aquele dia, mas não sei se eu vou fazer. Primeiro eu vou focar nos... No... No tampero, né, gente? Que vai ficar assim, ó, como você está vendo. Que é o vermelho, né? Que já tem ali, os daqui, que eu mostrei aquele dia. E aqui, ó, tá vendo? Que é os vermelhos, que vai ser os... O... pra fechar o coisa ali, ó. Tem outro ali também, que cobre o prato ali. Então, é isso, gente. Fica tipo assim, ó. Só que aqui não tá grande ainda o suficiente, né? Pra ser. Mas vai ficar assim, ó. Aí eu pego e fico assim, ó. Tampinha assim, tá vendo? Aí ele coloca as tampas e ele fica tampadinho assim, ó. Só que aqui ainda vai ir mais um cone de linha. Porque... Esse aqui tá pequeno ainda, né? O de lá foi três cune. Aquele grande de lá. Então, esse aqui vai ir três cune também, que eu vou fazer a mesma medida dele. É... Pro outro. E... Quando ele estiver pronto, aí eu volto mostrando o vídeo pra vocês, como é que ficou. Mas eu tô gostando, né? De fazer. Tá demorando um pouco, né, gente? Como é pra mim mesmo, eu tô um pouco... Lerda, né? Não tô fazendo muito ligeiro. Também tem aqui as coisas do... Do... Do cantinho também, né? Que... Consumam bastante tempo da gente. Quero agradecer todos os... Os que deu super chat, né? Quero agradecer cada um. Não vou lembrar o nome, né, gente? Pra mim lembrar eu tenho que notar num caderno. Quero agradecer também... É... Meus dois membros. Que é... Mensagem Reflexões, Edileuza Lima e algo mais. E... Uma Mineira Perdida em Portugal. Que é Cátia. Mensagem Reflexões é Edileuza. E uma Mineira Perdida em Portugal é Cátia. Aí eu vou colocar o link dessa aqui embaixo. Pra vocês irem lá. No cantinho dessa. Eu não, né, gente? Quem vai colocar é a minha filha. Que eu não sei colocar, não. Aí... É só mesmo pra agradecer, gente. E pra postar o vídeo hoje. Mostrar a peça. Que eu não tinha mostrado ainda como é que tá, né? Já tá bem grande. Que nem vocês viram. Tá bem grande, graças a Deus. Quero ver se eu dou uma acelerada nele. Pra terminar nessa semana. Que eu tô um pouco lerdinha, né, gente? Mas vai ficar legal. Agora eu vou mostrar ele só quando eu montar a peça, viu? Se eu tiver pronta. Olha a linha, ó. Terminando. E só tem essa aqui, ó. Olha. Que é o mesmo lote. Tá vendo? Eu gosto dessa linha, gente. É o Graphics. Gosto muito mesmo dessa linha. Eu uso a outra também, gente. Mas se tiver essa, eu só compro ela. Tá vendo? Olha. Esse aqui foi do Patrocínio Diana. Por isso que tem aqui o nome. Que era pra mim gravar, pra mim saber. Então é isso aí, gente. Beijo. Fica todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe o cantinho de vocês. A família. E Deus esteja protegendo cada um. Em nome do Senhor Jesus. E Deus é bom. Deus é misericordioso. Vamos estar aos pés do Senhor. Que Ele está sempre nos ajudando. Nos protegendo e nos guardando. Vem na minha live. Tô fazendo a live a noite de brincadeira. Quem ganhou a brincadeira de segunda. A noite foi Ana Paula da Aurélio. A rodagem de 15 vídeos, gente. Já rodei. Já mandei pra ela. Tudo direitinho. Quem ganhou ontem foi MSJ Oficial. Que é Matheus. Aí eu vou rodar hoje também os 15 vídeos dele. Rodo vídeo. Não rodo... É live não, gente. É vídeo. Mas eu acho que... Pra quem tá precisando de horas, gente. 15 vídeos ajuda bastante. Na minha opinião, ajuda. Né? E aí, venha cá. Deixar meu joinha. Não pula os anúncios, né, gente? Quem quiser dar super chato também. Fica à vontade. Quem quiser virar membro. Seja bem-vindo, né? Que ajuda bastante. Já tenho dois. Graças a Deus. Espero que sejam dois de muitos. Em nome do Senhor Jesus. Fica todos com Deus. Beijo. Fui. Fica todos com Deus.